Eu morei há algum tempo perto de uma fazenda, que chamava Fazenda da Glória, no município do estado do Rio de Janeiro. O sítio que eu morava ficava no caminho dessa fazenda, onde também ficava a entrada de uma cachoeira e de um cemitério de escravos. Eu não sou de lá, sou do interior de Minas, mas minha família precisou se mudar quando meu pai faleceu e minha mãe se viu sozinha com oito crianças. Eu era muito novo naquela época, 12 anos, e as mães, naquele tempo, tinham o costume de mandar os filhos para a casa de parentes, não por abandono ou falta de amor, mas por necessidade mesmo. Minha família não tinha condições de se manter sem a ajuda das pessoas, então quatro de nós fomos mandados para a casa de algum familiar, onde com alguma sorte, éramos bem tratados e felizes, até termos condições e idade de ir embora. Meu caso foi assim. A casa onde fiquei, eu fui muito bem recebido. Eu precisava trabalhar muito, mas nunca me queixei daquilo. Eu já trabalhava na minha casa, então não tinha diferença nenhuma. Eu tinha 12 anos, mas a responsabilidade era muito grande na Lida da Roça. Eu tinha que ajudar meu tio Lavinho todo dia nas plantações de café e arroz, que nós tínhamos lá. E depois, eu tinha que vender os grãos com a minha tia Vera na cidade. A gente nunca reclamava. Nos finais de ano, ele sempre me levava para ver meus irmãos e minha mãe, e eu aprendi a ler e a escrever muito bem, coisa rara na minha época. Mas eu não tinha regalias, não. As coisas sempre foram muito claras naquela casa. Esse casal de tios meus eram pessoas muito boas, mas muito severas. Eu fui crescendo com limites e me tornei o que sou hoje graças à educação que eles me deram. Eu tinha hora para acordar, para chegar à noite, e isso se estendeu até depois de quando eu comecei a namorar. Foi assim que começou aquela proibição. Eu tinha liberdade de ir e vir quando quisesse depois que eu fiz 16 anos, mas havia um lugar em que eu não poderia pisar. Era o cemitério de escravos. Meus tios não eram muito claros quanto aos motivos. Eles apenas diziam que era um lugar um pouco sombrio e de energia muito ruim. Ali haviam sido enterrados vários corpos dos trabalhadores escravos da Fazenda da Glória, muitos e muitos anos atrás. Enquanto criança, eu queria mesmo era a distância daquele lugar, mesmo quando eu tinha que ir até a fazenda, a mando dos meus tios, buscar ou entregar alguma coisa. Eu tinha aquela sensação de tristeza quando passava próximo daquele lugar. Ela ficava na parte de trás da fazenda, logo abaixo da antiga senzala, que também me dava arrepios. Nós não tínhamos gado no sítio, então o leite que consumíamos vinha da Fazenda da Glória. Certa vez, eu fui até a senzala procurar pelo velho Chico, um senhor que trabalhava lá na fazenda, descendente dos primeiros escravos que estiveram por lá. Foi ele quem me contou mais detalhes, porque se dependesse dos meus tios, eu morreria sem saber. O velho Chico falou coisas pra mim que eu me arrepiava só de pensar. Coisas que era difícil de acreditar que pudesse acontecer, mas que a escola também me ensinaria tempos depois. Os humanos podem ser muito piores que o próprio coisa ruim quando querem, não é mesmo? Ele me levou pra senzala e me mostrou as correntes que ainda estão presas aos troncos no chão, onde supostamente os antepassados dele muitas vezes dormiram acorrentados. Eu deveria ter naquela época uns 13 anos já, e eu podia jurar que ao sair daquela senzala, eu parecia ter voltado no tempo e visto toda a maldade dali. Meus olhos estavam molhados, como do velho Chico, e eu me sentia realmente muito mal. Chico era um senhor extremamente gentil, que parecia ainda sentir os horrores ali praticados. Ele ainda se mostrava muito sensível, mesmo nunca tendo vivido num outro lugar além da Fazenda da Glória. Pegamos o leite e eu saí dali. No sítio dos meus tios, eu fiquei amuado o dia inteiro. Quando minha tia vinha e perguntava o que eu tinha, eu não sabia dizer. Era uma angústia no peito que eu sinto até hoje. Eu só dizia que estava muito triste. Aquilo tinha sido muito pesado. Então, quando meus tios me proibiram de ir àquele cemitério, eu não me importei. Eu não tinha o menor interesse em entrar naquele lugar. Até que veio a adolescência, e o espírito aventureiro falou mais alto. Eu namorava uma moça chamada Dora, e ela morava no caminho do cemitério dos escravos. Só que não entrava rumo ao cemitério. A estrada dela era mais pra frente, então eu nunca tinha problemas ali. Eu saí da casa dela umas nove horas da noite no máximo, porque o pai dela, seu Beto, que acabou virando meu sogro e hoje já é falecido, me tocava de lá cedo, cedo. Nós ali da região sempre respeitamos muito aquele lugar. Não porque era um cemitério, mas porque crescíamos ouvindo falar das coisas que as pessoas viam ali. Era de gelar os ossos. Mas nós somos gente simples do interior. Pra cada um de nós, tem um da cidade grande metida besta, que chega na roça e quer mostrar que é melhor que todo mundo. Naquele ano não foi diferente. Receberam uma visita de parentes que passariam alguns dias no sítio deles. Era um casal que trouxe uma empregada e três filhos, primos de Dora. Um era criança, mas os outros dois regulavam idades com a gente. Eles não eram boas pessoas. Graças a Deus, não temos nem contato com esse povo hoje. Acontece que o menino se embestou com a filha do médico lá da cidade, montaram um grupinho pra ir no cemitério dos escravos. Eu e Dora não nos sentimos à vontade com aquilo. Dizíamos que era errado e eu ainda tinha a proibição dos meus tios, que poderiam até me expulsar de casa. Mas eu também não queria ficar pra trás do garoto da cidade, assim como Dora. A prima dela, chamada Selma, também se rabichou com o garoto. Esse eu não conheci, era novo por lá. Logo, éramos um grupo de seis adolescentes respeitosos que invadiram o cemitério com duas garrafas de uma bebida doce e alcoólica. Selma levou ainda uma máquina do pai dela de tirar fotografias. Até aquela hora, a ideia era que nós entrássemos e tirássemos algumas fotos nos túmulos pros primos de Dora levar pro Rio e, sei lá, mostrar pros amigos ricos. Mas nós não imaginávamos que eles queriam mesmo era fazer uma festa lá dentro. Eles bebiam enquanto Selma tirava as fotos nas fotos mais bizarras que eu e Dora já tínhamos visto. Eu estava bem chateado com aquilo, porque eu me lembrava do que o velho Chico havia me dito na Fazenda da Glória. Aquele lugar ali só existia porque aquelas pessoas ali enterradas sequer eram consideradas dignas de serem enterradas junto aos brancos. Por isso, criaram aquele cemitério que, como tal, devia estar cheios no Brasil. Mas o rapaz e a moça da cidade, assim como os bobos do interior que os acompanhavam, pareciam não pensar como nós. Eles se embriagavam e continuavam andando pelo cemitério, falando alto e rindo, como se estivessem mesmo se divertindo. Dora pediu que fôssemos embora e eu não titubeei. Aceitei na mesma hora. Porém, os primos não quiseram ir. Eu disse que tinha que acordar muito cedo e que o pai de Dora ia me matar se não voltássemos logo. Os primos dela não se importaram e disseram que ficariam mais ali. Dora e eu resolvemos, então, ir embora. Tínhamos disciplina e respeito. Aqueles lá não tinham. Quando nós nos aproximávamos da saída do cemitério, a gente ouvia um barulho de choro de mulher muito nítido, como se ela chorasse bem à nossa frente. Dora olhou pra mim, que olhei pra trás no mesmo instante, mas não havia ninguém. Eu me arrepio de lembrar até hoje porque eu senti junto com aquele grito uma dor profunda. Uma tristeza mesmo, sabe? Como naquele dia que o velho Chico havia me contado as coisas. Já Dora, até hoje, conta que não ouviu só o choro. Ela ouviu correntes também se arrastando pra dentro do portão. Aquilo eu não tinha ouvido, mas eu acredito nela porque o choro era muito real. Por que as correntes não seriam? Ela apertava tanto minha mão que chegava a suar. A gente já tava na saída do cemitério, dava pra ver as luzes da Fazenda da Glória. Olhamos pra trás, pros primos dela, e vimos que eles ainda estavam lá em cima, e não viam a gente. Nós queríamos muito sair dali logo, daquela atmosfera de dor e crueldade que tava tomando conta de nós. Então, deixamos eles pra trás. Provavelmente, eles ririam do que a gente tava ouvindo. Lá no cemitério tinha uns pés de manga coquinho, você conhece? É umas mangas pequenas, que dá muito aqui na região. Quando nós entramos no cemitério, aquele cheiro de manga tomava conta do lugar. Mas quando nós estávamos cruzando o portão de saída, o cheiro de manga havia mudado. Eu não saberia te explicar direito o cheiro que sentimos. Dora diz, quando é ela quem tá contando, que é como se fosse de suor e sangue. Dá até um nó na garganta contar isso. Nós fomos correndo pra casa. A brisa que vinha sempre de uma cachoeira que tinha ali perto não passava na estrada aquela noite. Era como se somente a dor nos acompanhasse, sem nada pra calentar. O som não estava mais nos seguindo, graças a Deus, apenas aquela sensação ruim mesmo. A mão de Dora tava tão gelada e acho que a minha também devia estar, mas ela não lembra disso quando pergunto. Só sei que ela estava branca, feito neve. Os pais e os tios dela conversavam ainda na varanda quando nós chegamos. Eles viram nosso estado e perguntaram se nós tínhamos visto fantasmas. Nós balançamos a cabeça e negamos. Até queríamos explicar, mas poderíamos arranjar problemas pros primos deles que ainda estavam lá no cemitério. Nós então nos calamos. Eu me despedi e voltei pra casa, mas por outro caminho. Eu tive que dar uma volta de mais de uma hora pra chegar no sítio dos meus tios, passando pela fazenda de seu Adilus, que era bem mais iluminada. Cheguei em casa e acendi logo uma vela no mesmo instante, pedindo a Deus que iluminasse o caminho daquelas almas ali daquele cemitério e que as desse o descanso eterno. Eu fiquei três dias doente depois daquela noite e, estranhamente, Dora ficou também. Era uma coisa como um resfriado, mas o corpo ficava como se não aguentasse de dor, como se tivesse sido chicoteados. As minhas costas era a parte que mais sofria. Dora, na época, até por sua polidez não falou, mas hoje ela já fala. Nela, o que mais doíam eram as partes íntimas, como se queimassem. Na manhã do quarto dia que aquilo aconteceu, eu me levantei bem melhor. Fui, então, à casa de Dora, que também havia melhorado. Os tios dela se preparavam para voltar ao rio e os primos não estavam lá. Haviam ido à cidade cedo e não tinham chegado ainda. Nós almoçávamos quando eles chegaram, brancos, feito à própria parede. Selmia tinha os olhos muito vermelhos de quem tinha chorado. Ela passou por mim sem nem me cumprimentar. Já o irmão dela fez sinal para que eu o seguisse. Na varanda de trás, ele me entregou um envelope com as fotos reveladas do cemitério que haviam finalmente ficado prontas. Eu abri o envelope e meu chão se abriu junto. Ao lado de cada pessoa das fotos, havia sempre um espírito os acompanhando. Às vezes, estavam ao lado deles, muito próximos. Às vezes, atrás. Às vezes, até em cima. Como se os transpassassem. Eu corri as fotos e, graças a Deus, não tinha nenhuma de nós dois. O garoto prima de Dora não falava nenhuma palavra. Até que então perguntou se eu também estava vendo aquilo. Eu afirmei e vi que ele também havia chorado. Ele entrou na casa e minutos depois, a empregada dele saiu de lá com um primo pequeno nos braços. Eu mostrei a foto para ela que se apavorou. Ela então virou para mim e me ordenou. Queime. Queime tudo. Mas queime tudo agora. Eu não pensei duas vezes. Corri e taquei fogo ali mesmo atrás da casa enquanto os adultos enchiam o carro com as bagagens. Eles foram embora e nem se despediram de mim. Eu contei tudo ao velho Chico e ele me falou que tinha me dito que algumas pessoas relatavam aquilo do cemitério. Eu neguei. Eu não lembrava que ele tinha falado aquilo para mim. Mas também eu parecia em transe no dia da senzala. Nunca mais nós vimos aqueles primos de Dora novamente. Nem os pais dela. nem notícia deles nós tivemos. Tempos depois nós nos casamos e eu voltei para Minas onde vivemos até hoje. Eu acredito em tudo que você conta no seu canal, menina. Meu nome é Custódio. Abraços. doch välitos! Porque tem축